OUÇA Ouça meu amigo, fariseiro meu amor Se ela não voltar, vou sofrer, vou chorar de dor Ouça meu amigo, fariseiro meu amor Se ela não voltar, vou sofrer, vou chorar de dor Já sofri demais, sem o seu amor Se ela não voltar, vou sofrer, vou chorar de dor Ouça meu amigo, fariseiro meu amor Se ela não voltar, vou sofrer, vou chorar de dor Ouça meu amigo, fariseiro meu amor Se ela não voltar, vou sofrer, vou chorar de dor Já sofri demais, sem o seu amor Se ela não voltar, vou sofrer, vou chorar de dor Ouça meu amigo, fariseiro meu amor Já sofri demais, sem o seu amor Se ela não voltar, vou sofrer, vou chorar de dor Ouça meu amigo, fariseiro meu amor Se ela não voltar, vou sofrer, vou chorar de dor Se ela não voltar, vou sofrer, vou chorar de dor Se ela não voltar, vou sofrer, vou chorar de dor Se ela não voltar, vou sofrer, vou chorar de dor Obrigado.